Olá, olá, boa tarde! Boa tarde, meninas do Facebook, meninos! Quem tá aí pra me dar o meu primeirinho boa tarde? Deixa eu procurar... Boa tarde, Igor! Boa tarde! Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Igor, vem aqui rapidinho. Erros aqui de tecnologia, meninas. Deixa eu dar bom dia devagarzinho pra todo mundo. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando, meninas, que hoje eu vou ter um trabalho bacana de reciclagem, que a gente vai usar uma coisa diferente. Não sei se todo mundo já usou. Vamos de cara começar aos agradecimentos dos nossos parceiros queridos, ao ateliê Evânia Lopes, ao ferragens de Bai Gaspar, que tem as ferragens mais lindas do Brasil. A Fetos Craft, minha querida Fetos Craft, a Sibeli Recortes a Laser, que hoje a gente vai usar coisas da Sibeli, tá? Ao Projetos Técnicos, com a Tânia Dias dos Santos. Aos arabescos de biscoito da Arielle Neves, as flores da minha Zayda Rossi, linda. A Sibeli Recortes a Laser, já falei. A minhas tintas do coração Corfix. E as madeiras são aqui, do nosso canal. Tassel Márcia Mendonça. Amores, deixa eu ver aqui. Helena Custer, boa tarde. Deixa eu ver. Tá chovendo? Tá chovendo é muito, meus amores. Edeli Vicente. Quem eu não disse boa tarde? Boa tarde. Um beijo enorme do coração. Como é que tá essa quarentena, meninas? Tão pintando? Tão pintando ou tão comendo? Comendo pouco? Não tão comendo pizza? Ninguém tá fazendo bolo? Ninguém tá comendo docinho? Nada de palha italiana feita na panela? Nada de brigadeiro? Tânia, minha linda. Heloísa Cruzal. Oi, Thelma. Um tempão que eu não te vejo. Beijos, Thelminha. Márcia Jaqueline, meu amor. Ana Rita. Deixa eu ver todo mundo que tá aqui. Que só agora que entrou pra mim os comentários. Meus amores. Amores da vida. Você sabe o que eu vou usar hoje? Você sabe? Quem sabe? Levanta a mão. Hoje é um presente pra meninos. Normalmente, já me pediram um presente pra meninos. Mas, normalmente, eu acabo fazendo os pedidos que vão com antecedência. Hoje chegou a vez de quem me pediu um presente pra meninos. Levanta a mão quem pediu um presente pra meninos aí, que eu não estou lembrada. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tá ótimo. Agora vai. Ai, gente. Tá difícil aqui, Igor. Pronto. Os comentários. Tá aqui. Agora vai. Tem que ficar bem perto de mim. Os comentários que a titia tá ficando gaga. E véinha. Tá ficando véinha. Olá, olá. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem tá aqui. Edeli. Minha linda. Tá pintando? Tá muito? Fátima, gente. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Vamos chamar as coleguinhas todas. Vamos encher essa turma. Todo mundo já preparou o cafezinho. Já tá todo mundo de café. Eu estou de verde esperança hoje. Estou de verde. Tá frio aqui. Já dormi de adredom. Já dormi de pantufa. Já tô fazendo um chale de crochê. Já tô fazendo de um todo. Olha, eu já não aguento mais. Porque a gente já faz tudo. A gente pinta, sapateia, come e dorme pouco. Não é isso na quarentena? O Igor colocou tanto doçante, gente. Pra mim ele deve estar achando que eu tô uma mãe amarga. Deve ser isso. Amores. Quem já usou a técnica do jornal? Tá? Hoje eu vou ensinar a técnica do jornal. Isso mesmo. Jornal. Ah, meu Deus do céu. Ela não tem o que inventar. Tem sim. A gente vai pegar... A gente pode pegar várias coisas. A gente pode pegar aquele papel toalha, tá? Tá? Papel toalha. O papel higiênico, tal, ele é muito fininho pra essa técnica. Ele serve pra uma outra técnica. Vocês podem pegar, olha. Papel toalha, tá? Amassadinho. Minha turminha de Portugal aí é amassadinho, tá? Então, vocês vão amassar muito bem esse papel toalha. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Lúcia Quintanilha, diva Krettinguer. Linda. Janaína. Tá por aqui, Janaína. Aparecestes? Compartilhando? Então, amassando, tá? Pode ser esse. Pode ser o que todo mundo usa, que é aquele papel que sobra da bolsa, que vem dentro da bolsa, que vem dentro do sapato. Que naquelas lojas um pouquinho mais luxuosas, vem com aquele papel mais macio, olha. Ele, na hora que você amassa, ele mesmo já forma uma textura, tá? Normalmente, a gente faz com ele. Mas pode fazer com ele e também pode fazer com aquela segunda camada do guardanapo. Não tem uma primeira película do guardanapo de decupagem? Tem a segunda e a terceira. Vocês também podem fazer com aquela película. Só que a titia resolveu... Eu tô numa onda de reciclado, gente. Tô na fase do reciclado. Vai pro canal do YouTube uma técnica já já, que é essa daqui que eu vou mostrar depois pra vocês. Só que a gente vai fazer, ó, aqui. Essa madeirinha. Deixa eu ver. Fátima Malê, boa tarde. Oi, Josélia, meu amor. Beijos, querida. Hoje vamos de jornal, meu amor. Hoje a gente vai de jornal. A gente vai pegar o jornal, tá? O jornal qualquer um. E vai amassar. Ah, quantas vezes eu vou amassar isso? Eu vou amassar uma vez. Eu vou baixar um pouco. E depois eu vou baixar mais, tá? Eu vou amassar uma vez. Vou desamassar, tá? Vou no outro lado e amasso. Depois tem aquela mágica. Parece aqueles mágicos, né? Do programa, lá do Silvio Santos. Amassa uma vez. Amassa duas vezes. Ah! Aí fez a mágica, né? Mais ou menos isso. Duas vezes ainda estou um golinho pro café. Porque eu sou de Jesus. Segunda vez. Abriu de novo. E vocês já compartilharam pra cem pessoas. Pra cem grupos. A gente abre e vai amassar de novo. Tá? São três amassados. Ah! Ana, eu faço isso com todos os outros papéis? Sim, tá? Não é uma coisa assim. Amassei uma vez esse e acabou. Eu já guardo eles amassados. Tá? Papel de decupagem. O papel... O papel toalha que eu vou usar. Esse é de guardanapo, gente. Olha o guardanapo. A película do guardanapo, ó. Ela é um pouquinho mais fina, tá? Óbvio. Nessas daqui que a película é mais fina, a gente já tem que ter dado uma base de artesanato branca. A gente tem que ir lá na minha querida Corfix, ter dado uma base de artesanato delas. Uma camada da base já é suficiente, porque ela tem um poder de cobertura hiper, super poderoso. E aí a gente cola. No caso, por isso que eu quis usar o nosso jornal, não precisa da base nenhuma, tá? Deixa eu ver. Depois vocês ficam brigando que eu não dei boa tarde. A Daís e minha linda, boa tarde, Cleonice Goulart. Boa tarde. Boa tarde, Moniquinha da Love Art. Amores, quem não deu boa tarde, bom dia, boa noite. Sintam-se beijados. Porque senão depois o pessoal brinca comigo, quando eu fiquei meia hora dando boa tarde. Olha, já amassei. Agora, tá? Eu só vou fazer um ladozinho aqui, porque ontem eu já colei no meu porta controle todinho, tá? Eu já colei nele. Mas eu vou mostrar como é que a gente cola. Vou descer. Tchau, meus amores. Até daqui a pouco. Ninguém vai me avisar que eu não coloquei o avental. Esqueceram de avisar a professora. Ninguém tá atento comigo. Tão me largando. Ai, gente. Essa quarentena tá deixando a gente cada vez mais maluquinha. Quem é artesã, que já é meio maluquinha, vai ficar mais maluquinha ainda. Que é o meu caso. Tô pintando muito, meus amores. Pintando demais. Até o set. Vamos lá me arrumar aqui. Pra ficar bonitinha pra vocês. Pra ficar caprichada. Deixa eu ver. Rosimeire. Cris, linda. Bem, amores, vamos lá. Vamos parar de papo? Senão vamos ficar reclamando porque eu tô falando muito. Vamos lá. Então, certos. Falo demais. Eu falo pelos cotovelos quando os calcanhares deixam. Vai pegar a cola, nossa cola, tá? E vai... Eu vou fazer só um pouquinho aqui. Rapidinho. Igor, qualquer pergunta referente à técnica, pode falar assim. Tá? Mamãe, tão perguntando. Então, eu vou passar cola. Tem pergunta? Deixa eu ver o que que me perguntaram aqui. Ai, Helenice, eu também tô com saudade. Gente, eu tô com saudade de todas vocês, sabe? Quando chega sexta-feira eu fico doida. Já acordo cedo. Já me dá uma animação. Os outros dias não. Eu acordo com o de pijama. Vou dormir com o mesmo pijama. Eu tomo banhinho. Mas é o mesmo pijama, amores. Lavo a cabecinha. Dou hidratação no cabelinho. Mas não adianta. Ele dentro de casa, ele não toma sol. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui cola. Tá? Vou jogar cola. Manda ela falar. Abaixa o som lá do rádio, meu amor, que tá interferindo aqui. Fala com ela lá, por favor, tá? Tá o rádio alto da menina aqui do lado. Aí eu tô pedindo pra ele ir lá pra baixar, gente. Senão o som interfere. Vou só colocar aqui, ó. Bastante cola. Não tem pouquinho, não. Venho, bonita, e jogo aqui, ó. Dá pra ver? Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Como é que tá tudo, meninas? Me dá um oi, me manda coração, me manda beijinho, me manda tudo que hoje é sexta-feira. Mais carente impossível. A gente não sai de casa, a gente não conversa. Conversa com quem? Sozinho. Ah, a gente tá conversando, a Daísa, a gente tá conversando com a gente mesmo. Já tá bom, né? Pelo menos a gente tem a nossa própria companhia. Vem aqui, olha. Amassado. Vem aqui, amassado mesmo. Olha, como está amassado, você vem amassando mais. Tá? Não estica esse papel. Não vão esticar esse papel. Se esticar esse papel, vai sair diferente da técnica. Joga um plástico e venho aqui, ó. tarará, 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 alisando aqui, bem alisando. Já fiz isso ontem? Já fiz isso ontem. Tá? Pra ficar bem bonitinho. Podia fazer de manhã? Podia fazer de manhã. Então, ele fica, olha, amassadinho. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele tá, ó. É bom que vocês não veem nem mais notícia. Amassa a notícia que vocês estão vendo e joga elas num suplá bonito, num maleiro, numa tampa de caixa pra homem. Isso é uma técnica masculina, pra um fichário, pra um livro de contabilidade, uma pasta de documentos. Ele fica bem legal pra forrar os cadernos, os livros. Olha aqui, ó. Ele fica bem amassado, tá? É isso? É. Isso aqui vai ficar levantando? Vai ficar levantando. O que eu tenho que fazer? Quando secar, quando secar, eu venho com mais uma camada de cola, tá? E venho esticando. Esse é um detalhe, gente, que só amassar vai fazer com que isso, ao longo do tempo, rasgue. Eu tenho que impermeabilizar. Não vou gastar minha linda cola da Corfix, mas eu tenho que passar cola em tudo. Foi o que foi feito? No meu, tá? No meu Horta Controle Remoto, que está aqui. Tchau! Tá pronto. Coisa de novela, né, gente? Isso parece filme. Vamos ver aqui. Adriana Lila, minha linda. Já fez com papel de seda, né? Papel de seda é uma técnica que fica uma graça, meus amores. Mas com papel jornal, tentem. Aí, esse é o tipo de técnica, gente, que vocês vão pegar. Eu vou até brincar que qualquer quengalha que vocês tenham em casa, vocês vão colar por aqui. Que é uma técnica russa muito bonita. Aí, vocês vão pegar. Deixa eu ver se eu trouxe pra cá. Minha lixa de grid. Deixa eu ver onde que eu botei. Tá aqui. Deixei coladinho pra vocês verem. Gente, eu colei e emendei aqui, ó. A emenda. Olha aqui a emenda. A emenda tá aqui do jornal. Tá? Sabe aquela notícia que você não quer saber? Sabe? Aquela que você não quer saber? De política, de nada. É você que cola tudo aqui, tá? Com amor e carinho. E vem com a lixa. E vamos começar a retirar. Eu não retirei pra gente fazer junto, tá? Passei a cola assim. Peguei, olha. Essa lixa grid é aquela que com velcro vem um pacotinho com cinco. Tava com sorteio, tá com promoção. Gente, lixa grid também é minha parceira. Eu esqueci de falar, mas tá nos comentários. Lixa grid. Vai. Jota. Igor, como é que tá a lixa grid aí? Jota L. Arruda, é isso? Como é que tá escrito? Como tá escrito o lixa grid? Fala pra mamãe. Fala pra mim. É Jota L. Arruda? Bem, ele não falou é porque ele não sabe. Então, tá lá nos comentários, tá? Vocês vão procurar. Ao invés de estar lixa grid, tá Jota L. Arruda. Tá bom? Tá aí nos parceiros? Você colocou? Vou colocar agora. Tá. Então, a gente vai retirando, retirando. Aqui em toda a volta. Eu vou retirar todo esse papel. Aqui. Emira Pinto. Viva, parecida. Minha diva linda. Beijos. Quero todo mundo hoje aqui. Não vem com esse negócio de compartilhar e vou ali e já volto, não. Vai todo mundo ficar aqui até o final. Já conheço vocês. Vou retirando, vou retirando. Tá? Pronto. Vamos retirando aqui rapidinho, ó. Um instante já sai. Passei a cola, é óbvio. Pronto. Vamos retirando tudo aqui, tá? Eu coloquei hoje, deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei aqui, que eu vou colocar uma cerquinha, uma bicicletinha, ó. Que fofo. Lá da Sibeli. Vou usar de cada lado. Eu já pintei, gente, as tupias e a parte interna e as divisões pro porta controle com a nossa tinta linda da PVA, da Corfix, o marrom. Tá? Pintei tudo de marrom. Adoro marrom, gente. Adoro marrom com azul, adoro marrom com rosa. Pra artesanato fica bem bonito. Eu andei postando uma lembrança, aquelas lembranças lá do Facebook. Tem uma caixa, vai lá no meu feed de notícias. Uma marrom com rosa, com papel presente. Bem bonitinho. Adorei aquela caixa. Aquela caixa até dei de presente. Vem aqui, eu vou lixando, é bom que você faz até uma ginástica aqui no braço. Eu gosto dessa lixa que a gente não machuca o dedo. O bom dela é isso. Bem, vou tirando. Podia ter feito isso. Podia ter feito isso antes. Mas eu gosto de fazer junto, porque às vezes a pessoa acha que é pra cortar com tesoura. E não é. É pra cortar. Como eu passei cola, gente, ó. Pode até fazer isso com a lixa. Tá? Tá bem, tá bem grossinho. Tá? Dá pra outro, mas não precisa guardar tanta tralha, né? Senão, gente, daqui a pouco a gente vira aquelas pessoas adoecidas e compulsivas. E todas as artesãs são neuróticas e compulsivas. Compra um monte de coisa que ela acha que ela vai usar. Então, a gente vai usar. É ou não é, gente? Quantos pincéis a gente tem que a gente olha, compra e pensa assim. Eu vou usar aquilo, ah, de eterno. E não usa nunca. Deixa eu pegar aquela outra lixinha deles. Pronto. Vou fazer isso aqui, tá? Depois... Tá tudo grudadinho, gente. Tá bem grudadinho. Olha, pintei tudo de marrom. Eu nem pintei muito, ó. Aqui o seguinte. Aqui, eu dei uma base de branco, tá? De base para artesanato. E passei o marrom por cima. Passei hoje esse marrom por cima. Pra quê? Pra quando eu lixar, ó... Já aparecer automaticamente o meu marrom. Tá? Essa lixa é uma lixa grossa. Passei vela? Não, não passei vela. Eu passei uma base, uma de mão de base para artesanato. E passei uma segunda base, uma segunda mão de mão de marrom. Há pouquinho tempo, justamente para eu chegar aqui, ó. E fazer isso aqui e aparecer para mim a base. Essa gramatura dessa lixa, que é macia, que também é da lixa esgrid, que vem assim, enorme. Você pode cortar em vários pedaços. E além disso, ainda é lavável, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ana Maria Marinho tá por aí. Passou por aqui, tem que mandar beijo. A Fetos Craft, minha linda, Glaucia Larosa. A Fetos Craft tá aí com a gente hoje. Ela que tem aqueles guardanapos maravilindos que eu tenho usado. Gente, não é só papel. Ela tem extensão da Opa. Ela tem papéis importados. Ela tem papéis da Arte Fácil. Vocês têm que entrar. Vocês têm que entrar no site de todos que estão aí. Pra vocês verem as promoções. Pra verem os catálogos de novidades. As Ferragens de Bai Gaspar tá com novidades. A Vânia do ateliê Vânia Lopes também tem os catálogos dela lá. Está com novidades. Bem, Amores da Vida. Já lixei, já fiz meu fordunço. Já tá tudo colado. Tá bonitinho, tá bonitinho. Vou ver aqui que eu não mandei beijo. Depois eu olho com calma e mando beijo. Aí, essa aqui é aquela técnica que você diz. Meu Deus, eu tenho um brinco velho. Vamos lá, gente. É pra menino. Por isso que eu botei bicicletinha. Ah, mas Ana, eu quero fazer um feminino. Eu quero fazer um feminino. Tá, deixa eu tirar daqui. Quero fazer um feminino. Vou pegar lá e vou colocar um brinco velho. Posso colocar um brinco velho aqui. Deixa eu colocar as coisas que estão aqui na mesa. Porque hoje eu vou usar, ó. Eu tô na maior dúvida. Depois vocês vão me ajudar. Quais pezinhos do Gaspar eu vou usar. Eu não sei se eu vou usar esse aqui. Olha que lindo. Tá? Aqui embaixo. Tô na maior dúvida. Ou eu uso esse daqui. Tá? Ou eu vou usar esse daqui. Deixa eu mostrar. Eu falo de brinco, falo de pé. Eu falo de um todo. Ou esse daqui. Que também é uma graça. Tá? Tô na maior dúvida. Depois vocês vão me ajudar. Tá? Que fica a cara da riqueza. E eu hoje, sexta-feira, estou com a cara da riqueza, gente. Aí, vocês podem colocar um brinco velho. Ah, eu tô cheia de brinco velho. Tá? Eu venho aqui, coloco um brinco velho. Olha. Coloco um brinquinho velho. Vou comer os moldezinhos de biscuit. Tá? Que em algumas aulas online. Eu tenho pacotes de aula online. Que eu ensino em algumas técnicas. Como é que eu uso esses moldes de biscuit. Aí, você pega um biscuitzinho. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, ó. Eu tenho flor. Eu tenho borboleta. Eu tenho solzinho. Deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho borboleta. Tá? Eu tenho um solzinho. Eu tenho uma rosinha. Eu tenho um brinco. Tá? Posso colocar esse brinco aqui. Posso me divertir, colar todo mundo. Vou fazer isso? Não. É só pra dar opções pra vocês. Vocês têm que ter opções. Eu vou fazer uma coisa pra menino. Como eu prometi pra minha coleguinha. Que me encomendou aí. Então, eu vou pegar. Vou colar a minha bicicletinha. E vou colar a minha telinha aqui. Tá? Acho que vou até fazer o contrário. Vou dar a telha aqui. Só que eu vou querer colar reto. Tá? Dos dois lados. Tá? Deixa eu virar pra mim. Senão, eu não vou ver, né? Virado pra cá. Virado pra colar. Alguma coisa vai dar errado. Gente, eu vou pegar a cola de contato. Pode ser a cola... A cola pano. Eu gosto da cola pano. Mas eu não trouxe ela pra mesa. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Venho aqui, ó. Só falta um tá saindo, né? Porque às vezes acontece isso. Não está saindo. Não tá saindo sim. Ó. Vou pegar a minha cola de contato. Cuidado com o dedo de vocês, né? Porque isso aqui é bom pra colar dedo. Que é uma beleza. Vou pegar. Vou colocar aqui, ó. É o que vocês tiverem aqui. Essa técnica é bacana. Que a gente vai pintar tudo depois de uma mesma cor. E vai fazer uma pátina. Tá? Deixa eu ver se a bicicleta tá no lugar certo. Ó que fofa. Ela é da Sibeli, gente. Não é fofa? Adoro bicicletinha. Todo mundo compartilhou? Priscila Pereira, boa tarde. Ana Lúcia Naves, boa tarde. Olímpia, beijos, Olímpia. Beijos pra todas essas meninas lindas. Eu tô com um fundo branco hoje. Aí o comentário tá em branco. É branco sobre branco. Aí sai uma loucura, né? Já viu que esse óculos aqui, poderoso de titia, está uma loucura. Bem, agora eu vou ver aqui. Vou colar. Gente, não precisa ter uma coisa assim. Ah, tem que tá super bem colado. Tá nananana. Não pode. Não precisa tá... Não precisa. Pode até estar torto. A graça dessa técnica é você pegar as coisas que você tem em casa. Não vai sair depenando aquele brinco que tá bonito, né, meus amores? Pega um brinco velho, né? Vem aqui, cola, reza pra tá colado. Tem que ter colado aqui, não colou não. Colou que nem a cara da professora. Não, tá coladinho. Vamos piscar e eu colo, ó. Faz isso aqui, vou lá pro outro lado. Vou de novo com a minha outra cerquinha. Ainda bem que ela mandou duas. Porque senão ia ficar só um lado com cerquinha e o outro sem cerquinha. Vem aqui, cola, cerquinha, que nem a minha carinha. Ai, gente. Márcia Jaqueline, me conta. Ai, que ótimo. Depois você posta. Meninas, vocês têm que... Gente, desculpe as coleguinhas maravilhosas que me marcam pra eu colocar os trabalhos. Tá tudo anotado. Eu vou colocar que eu não tô tendo tempo mesmo. Imagina todos os meninos com mil plataformas de dever, né? De química, física, matemática. Eu entendo muito de tudo isso e tenho que ajudar os meninos dentro das tarefas escolares, né? Porque as escolas estão mandando as plataformas lotadas de dever e a gente que se vire. Fora o que a gente tem que fazer, né? De trabalho, de aula online e tudo isso, né? Enfim. Eles estão achando que nós, pais, somos professores. É isso que tá acontecendo. Está uma inversão aí de valores. Abafa o caso. Aí, desculpe Márcia Mendonça, desculpe Ana Rita Artes, desculpe mais duas pessoas que me marcaram pra colocar os trabalhos. Tá anotado. Dentro, em breve, eu vou colocar e seguir a brincadeira que eu acho muito fofo, porque tem muita gente que não aparece no Facebook, mas que tem trabalhos belíssimos, tá bom? Coloca o alfinete na cola. Ah, isso é bom, né, Meire? Eu tenho que colocar mesmo. Só que do jeito que eu sou, o alfinete fica preso junto. Aí que não abre nunca mais da vida. Meire, eu tô assim. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Pronto. A bicicleta tinta, ela entre muito bem. Se a bicicletinha soltar, depois eu colo. O importante é a técnica, né, meus amores? Igor, você colocou todo mundo? O que tava faltando? Colocou o canal aí? Amores, tô doida pra fazer live. Live não. Aulas bem pequenininhas, bem curtas lá pelo canal. Mas preciso atingir mil pessoas. Vamos ajudar a titia. Só tá com 500 lá. Eu tô precisando de mil. Pra começar a qualidade do canal do YouTube. O que que acontece? Quando eu coloco... Todo mundo que vê o meu canal sabe. Quando eu entro, jogo a live do Facebook lá pro YouTube, a qualidade, fica aquela beleza, né, gente? Então, preciso pelo menos ter aí mil pessoas, tá? Vou colocar meu marrom. Meu marrom, a imagem tá boa, né? Ninguém me manda um coração, ninguém me manda um beijo, mas vocês estão todas perdoadas. Valéria Lins, boa tarde. Tia, gente, eu coloco aqueles alfinetes na tinta dimensional. Feliz e contente, tá? Aí, o que que acontece? O que que acontece? A cola fica, a dimensional não abre, eu tenho que fazer um furdunço, só eu e Deus, né? Depois, coloquei meu marrom, vou hidratar meu pincelzinho, meu pincelinho, vou hidratar meu pincelinho. Pronto, vem aqui. Tá? Vou pintar, eu quero que vocês vejam a pátina, que a gente vai entrar com muitas cores nessa pátina, vai ficar bonito. Venho aqui, hidratei meu pincel de cerda dura, meu pincel de cabo amarelo, aquele que a gente usa pra cola. Venho aqui, dois lados, tá? Olha, com âncora, tem de âncora, tem de naviozinho, tem vários de florzinha, isso aí tem uns montes, é molde para biscuit, gente. Oi, Silva Silva. Ana Amélia, boa tarde. Silvia Lemos. Cris Azevedo, meu amor, beijos. Nazária Costa, eu sei. Beijos, beijos para Portugal. Cleidinha Martiniano. Que flores lindas. Salete, você tá aí, salete, minha linda. Beijos, vamos lá. Parar de furdunço. Eu vou com a mesma, olha, com a mesma tinta. A mesma, gente. Aí vem aqui, a gente já dá um sacote, né? Dá uma batida aqui. Tá? Tem que estar bem coberto? Tem. Em tudo. Já vi que a minha... A minha cerquinha tá que nem minha cara de cola, né? Mas não tem problema. Aí vou cobrir minha pátina. Tirei a pátina, agora eu quero cobrir a pátina. Deixa ela pra lá. Venho aqui e vou fazendo isso, tá, gente? Vem batendo. Deixa eu virar pra cá, que agora eu acho que vocês já viram. Dentro da cerquinha, em tudo, eu vou dar duas de mãos. Tá? Essa técnica no final fica bem bacana. Pode umedecer o pincel? Pode. Deve umedecer o pincel, né? Pra tinta, ela ficar um pouquinho mais fluida. Que nesse caso, pra entrar aqui dentro desse recorte, eu preciso dela um pouquinho mais fluida. Vou até umedecer um pouco mais. Pronto. Preciso dela mais fluida. Vou pintar tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. Tá? Desisti. Tirei ali, né? Já viram, né? A pessoa fala, é bom que vocês aprendem mais de uma técnica. Eu venho aqui, ó. Vai em movimento rotativo. O rotatório. Vocês vão... Tá na tela, tá? Porque vocês vão em cada gominho que o jornal criou. O jornal, ele cria uma textura maior do que a seda, sabe? Do que o guardanapo. Ele cria uma textura bacana. Aqueles livros que o pessoal gosta de escrever, grimórios, Eles são normalmente feitos dessa forma. Papel amassado. Vocês vão colocar até... Às vezes tem crucifixozinho, às vezes tem borboletinha de metal, Às vezes tem várias coisas que a gente vê de metal. Quebrou um cordão da gente? Vem aqui, cola o cordão. Ah, quebrou uma fivela de um cinto. Aproveita a fivela do cinto. Essa é a técnica do aproveitamento. Helena Custer, beijinhos, minha flor. Deixa eu ver quem que tá por aqui. Ana Amélia. Tá tudo bem por aí, amores? A imagem tá boa? Vocês nem me disseram se a imagem tá boa, se tá bonito, Se dá pra ver direito. Olha, vamos lá. Vamos esfregar bem aqui. Esse marrom é bonito, né? É lá da Corfix, esse marrom. É PVA. Eles também têm cintilante, gente. Aliás, se vocês quiserem usar o marrom cintilante deles, fica bem bacana. Gente, Casa da Arte, Palácio da Arte, tá todo mundo entregando normalmente. A chegada é rápida. Aqui. Um pouquinho mais de água, depois eu vou secar tudo isso. Eu venho aqui dentro. Tá? Tá? Façam num baú. Fica muito bonito isso aqui num baú, tá, gente? A minha bicicletinha daqui a pouco ela vai voar, gente. Porque ela tá colada que nem a professora. Ah, gente, como eu tô comendo. É bolo com café, bolo de milho, é pizza. O negócio tá bonito. Marcia Jaqueline, tá correndo? Marcia Jaqueline, tá podendo correr aí na sua área? Aqui. Aqui. Aqui ainda vai ficar um pouquinho, deixa eu jogar uma água. Aqui dentro, talvez fique, tá? Sempre tem que ir batendo. Gente, olha o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo isso aqui, virando meu pincel pra cá, virando meu pincel pra colar. Eu venho aqui de novo, vou virar. Deixa eu ver como é que tá a situação. Só assim já fica com uma carinha bacana, né, gente? Dá uma carinha de um efeito de couro. Olha, gente, efeito couro, só efeito couro, deve ter umas 15 ou 20 técnicas de efeito couro. Tem várias, várias, várias. Essa aqui é uma, só que eu não vou fazer o efeito couro hoje, tá? Ele é feito assim, com amassado, com rasgadinho de papel. Só que hoje eu quero fazer uma pátina, é uma técnica bonita aqui em cima, mas tem que secar bem. Porque não pode estar aparecendo o jornal. Vai que você lê alguma notícia, dor, não vou dizer o nome, por aqui. Tá? Não pode. Olha como é que só assim, olha só, gente, deixa eu mostrar rápido. Olha como só assim já te dá uma cara bacana. É uma coisa meio rústica, tá? Uma coisa mais masculina, digamos. Mas não desmerece de vocês fazerem uma moldura em toda a volta de uma tela com essa técnica. Uma moldura de uma caixa com essa técnica. E colocar uma imagem bem bacana de uma... De dama, de dama antiga, de dama medieval. Tem papéis da arte fácil maravilhosos. Gente, da Opa, então, tá com cada papel maravilhoso. A Fetoscraft tá com todos os papéis da Opa, gente. A pessoa quer ligar o secador sem estar com o secador na tomada. Vamos combinar que isso, digamos, que é um pouco impossível. É que eu coloquei ali a tomada do celular, né? Bem que o Igor falou. Mamãe, senão vai dar certo. Não deu. Vou tirar o tablet um pouquinho. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Agora vai. Vamos secar. Vamos secar e conversar. Ah, que bacana, Márcia. Não, esse é o marrom. Aqui, ó. Marrom. Marrom. Tá? Gente, todo mundo já sabe que minhas lives, a gente faz o beabá aqui. E quando é no domingo, eu tô postando a foto dela prontinha, tá? Às vezes não dá pra tudo pra fazer aqui. Eu faço depois o resto. Vamos secar bonito agora. Vamos secar bonito. Igor, ó. Pega pra mim. Pega pra mim. A gente termina parçada. Você tá dando, né? Você tá dando. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Silvio. Deusa Maria, boa tarde. Se você tá bem direitinho, eu vou dar uma segura de mão aqui. Olha, ele tá bem úmido. Eu tenho que olhar quais são as partes que estão faltando. Deixa eu tirar esse som daqui, ó. Eu tenho que olhar as partes que estão faltando. Demora um pouquinho mais pra secar, porque como tem essas dobras do jornal, elas demoram um pouquinho pra secar. Vou voltar lá, gente. Vou voltar lá, tá? Vou pegar aqui de novo. Tá? E vou continuar aí dentro. Aqui, ó. Aonde está faltando, tá? Aqui não foi pintado. Tudo tem que estar preenchido, gente. Mesmo que vocês dêem duas a três demãos. Aqui, principalmente, ó. Aqui, ó. Eu gosto de fazer... Ah, deixa eu mostrar pra meninada. Peraí. Pode me dar. Gente, deixa eu mostrar rapidinho, que eu gosto de mostrar pra vocês, como é que ficou. A da semana passada, tá? A da semana passada ficou aqui, tá? A live da semana passada. Tá bom? Tá aqui com as florzinhas, tá? Com os... Ó. Aquele extenso bonito. Coloquei florzinha aqui. Eu gosto de mostrar pra vocês como é que ficou. Tá bom? Pronto. Acabei dando presente pra minha mãe. Virtual, né? Mostrei pra ela. Que era um aromatizador de ambiente. É isso, amor. A gente tem que cuidar das nossas mãezinhas com carinho. E com carinho e deixá-las quietinhas onde elas estão. Se elas moram com a gente, a gente cuida com carinho. Se elas moram longe da gente, a gente também cuida com carinho, tá? Pronto, 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 pronto. Gente, pode fazer primeiro o jornal e pintar a peça e colar depois? Pode. Eu prefiro que isso fique tudo junto. Porque a textura é diferente. Fica como se o recorte a laser fosse parte dessa textura feita com o jornal. Eu acho que fica mais interessante. Demora um pouquinho mais? Demora um pouquinho mais. Pra secar. Mas fica mais harmonioso. Mais rústico. Acho que dá pra vocês verem aqui. De lado. Tá? Então, a gente vai dar umas duas a três de mãos aqui. Ah, tem uma técnicazinha que é boa, gente. A gente vem aqui. A gente não passou a tinta? Tá? Aqui pega a água. A água. E deposita aqui dentro, olha. Deposita aqui dentro. Aí, a água vai fazer com que derreta um pouco. Derreta não. Fluidifique a tinta. E ela vai entrar mais nos espaços vazios. Que é o objetivo. Como se ela fizesse parte dessa textura. Tá? Vai fazer uma boa cagadinha na mesa. Mas depois você limpa. Ou pede pro Igor pra limpar. Você grita assim, Igor? Limpa aqui, ó. Tadinho. Tá até olhando pra mim e perguntando se é pra limpar. Bem. Aqui, ó. Aqui. A mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui a tinta. Esse é o marrom. E eu vou jogar um pouco de água aqui. Demora um pouco pra secar. A gente pode colocar na estufa. Quem tem estufa. Quem não tem estufa. E eu já ensinei a fazer estufa, hein? Quem é meu aluno aí, sabe como é que faz a estufa. Podem pegar lá um armário velho. Tá? Aquele que você não usa mais. E fazer um estufa forrando com papel alumínio. Tá? Sem problema. Vai sujar um pouquinho. E vai colocar três lâmpadas de senha. Aquela amarela. Pode ser da... Aquela outra que é a laser. Deixa eu ver aqui. Gisela, linda. Negrão. Chegou atrasada, mas chegou. A tinta... Deixa a tinta escorrer. A tinta tá escorrendo mesmo. Tá escorrendo porque eu joguei água. E eu quero que entranhe bem nesses locaizinhos aqui. Pra ser rápida, sabe? Vai demorar um pouco pra secar. Deixa eu colocar aqui no colo. Porque pelo menos não vai sujar aqui em cima no nosso local de trabalho, né? E sujar suja o avental da professora. Essa técnica é rápida, é divertida. Mas eu estou com papel toalha hoje. Eu vou limpar tudinho. Vou deixar tudo. Deixa eu até limpar agora. Pra vocês não terem que ver essa bagunça da professora. Deixa tudo limpinho que vocês merecem. Tudo limpinho. Pronto. Eu posso me sujar. Vocês têm que ver tudo arrumadinho. Vai demorar um pouco pra secar. Vocês podem pegar aquele bolinho de milho com café de comer nessa hora. Tem que secar bem, tá? Tem que secar muito bem. Muito, muito, muito bem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. O lápis que tá mais pitadinho é o lápis que eu vou mostrar pra vocês. Brincadeira. Porque vocês merecem ver tudo bonito. Deixa eu pegar um lado que tá aqui, que tem um lado que tá faltando. E eu sou daquelas perfeccionistas. Quem não é, né? Que tem uma parte aqui que tá faltando. Então, eu venho aqui, enquanto eu tô secando, e vou pintar. Quando eu der a pátina, tem que tá muito bem preenchidinho, pra não aparecer. Eu não vou poder voltar depois e pintar de marrom. Então, é nessa hora, ó, que tem que tá tudo muito bem. Aí eu virei de cabeça pra baixo, comecei a ver um monte de defeito, né? Eu venho aqui. Gente, não esqueçam que essa técnica é feita o seguinte. Coloco a nossa cola, tá? Depois, de seco, vai passar mais uma camada de cola. Se vocês não derem a segunda camada de cola, tá arriscado aquele presente, que depois ele começa a descolar, e a pessoa vai dizer, ai, tá mal pintado. Porque vai soltar, tem que ter duas camadas de cola. Uma primeira camada de cola, a gente vai colar, vai amassar tudo. Só não descola minha bicicletinha. E depois, a gente vai dar a segunda camada de cola. Acho que agora já está tudo que nem a cara da riqueza, gente. Aqui tá faltando. Vai ter umas coisas faltando mesmo, mas... É isso. Deixa eu limpar bonitinho aqui. Eu tô até com papel... Igor! Pega o papel toalha aqui pra mim, por favor. Lencinho umedecido. Vamos secar? Só falta a minha cara tá marrom. Gente, minha cara tá marrom? Meu nariz tá marrom? Vamos lá. Pega ali pra mim, ó. Aí, o lencinho umedecido. Isso. Abre um pra mim, por favor. Tem que dar trabalho pra esse menino. Não, meu filho, não. Igor, eu não meio. Chama, meu Deus. Não sei. Tá muito seco, meus amores. Muito seco. Vou até botar aqui pra vocês verem. Quem tá chegando agora? Pra dar uma olhada. Pra dar uma olhada. Aqui em cima. Só um pouquinho. Deixa eu olhar quem tá por aí. Quem tá mandando beijo? Gisele Grão. Ninguém tá me mandando beijo, é isso? Maria Lúcia. Cadê meus beijos, gente? Olha. Eu já pintei as divisórias, tá? Mas vou colocar depois. Tirando só. Pronto. Deixa por aqui aberto. Deixa por aqui aberto. Aí. Aqui. Ficou muito abusado. Tô com papel toalha. Tô muito abusado. Tem que secar muito, gente. O fato disso é que você tem que esperar secar, né? Deixa eu ver quem tá aqui mais. Eliane Lupe. Boa tarde. Marquinha dessa. Me beijo, Marcinha. Gente, eu já fiz a capa de um livro. Assim, com a sua técnica. Sabe aqueles cadernos de anotação? Cadernos de pintura? Cadernos de anotação? Então. Ele fica muito legal com isso aqui. Deixa eu aproveitar esse. Vou dar um bocadinho a certinho aqui. Tá muito marromzinho. Gente. Detalhe importante. Nas divisórias, ó. Aqui. Nas divisórias do porto controle, não se passa tinta. Porque senão, na hora que vocês forem colocar, não entra. Eu vou já já dar uma dica como é que eu faço isso aqui. Tá? Deixa secar. Gente, deixa secar que eu não aguento mais esse barulho. Esse barulho já tá me irritando. Já tá me dando cinco minutos de loucura. Bem, aqui, gente, é o seguinte. Eu pego. Como é que eu faço? Eu venho aqui. Igor. Oi. Pega uma listinha de unha pra mim. Eu hoje vim, só vim eu, né? A lixa de unha. Deixei tudo aqui. Pronto. Achei. Precisa não. Preciso de... Você vai pegar a lixinha de unha aqui e vai fazer isso aqui, ó. Sempre. Vem nas divisórias, depois de tinta. Já peguei. Aqui, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Lixar bem todas as divisórias onde vai o porta controle. Além disso, depois que vocês pintarem a divisória envernizarem, vocês vão passar cera. Cera. Sim. A cera. Aquela cera bonita. Deixa eu ver o que ela tá aqui do lado. É a cera em pasta. Deixa eu achá-la aqui. Eu trago tudo pra cá. Achar ela aqui. Já acharam? Vocês vão pegar. Isso. Faço um pouquinho da cera em pasta. Gente, eu trouxe tudo menos eu, né? Cera em pasta. Eu venho aqui é um toquezinho, ó. Vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Eu faço isso daqui, tá? Pego a cera em pasta. E passo aqui, ó. Aqui. Nela todinha nos cantos pra depois eu colocar. Eu até gosto de passar pra não ficar muito brilhante. Passo verniz nela toda e depois passo a cera nela toda. Inclusive aqui. Com paninho, tá? Pra não ficar grudando no porta controle. Não uso cola. Agora, é importante que vocês não passem a tinta nessas divisórias aqui, tá? Onde a gente encaixa. Porque senão vocês vão ter que passar leixadeira aqui, passar dremel, aquela maquininha pra poder abrir do lado. Lúcia essa era aquela hora que podia ficar mudo. Onde ia ficar mudo um tempo, né? Olívia Gasparinho, boa tarde. Deixa eu ver que pasta que você tem. Olívia, pasta branca. Eu gosto de usar pasta branca pra detalhes que podem ser passados aqui. Eu acho que eu vou usar até pasta branca, ver se me der uma boa ideia. Eu não sei o que que eu coloquei. Igor, Igor, racha pra mim o terceiro enxergar. eu peguei errada, gente, a cera em pasta incolor. A branca é pra dar pátina, tá? Peguei rapidinho aqui, peguei outra, né? A cera branca eu acho que eu vou usar, se ele der uma boa ideia. É pasta aberta. Janaína, isso é tão bom de fazer moldura, livro, caderno, garrafa, garrafa, fica lindo. Acho que tá quase, quase esquerda. Eu vou fazer gente, eu vou ser sincera, tinha que dar mais uma de mão. Tinha que dar mais uma de mão. Eu vou ser sincera com vocês, mas, por conta do nosso tempo, e por conta que sexta-feira é um dia que tem muitas lives, eu vou só passar aqui, porque senão eu acabo atrasando as outras amiguinhas de live, tá? Então, eu vou fazer só aqui um pouquinho de realmente eu não tô aguentando, porque tá aparecendo demais, e vocês sabem que a professora aqui é perfeccionista, então, eu vou passar só um pouquinho aqui, onde tá me incomodando muito, demais da conta, tá incomodando demais, e depois, quando acabar, eu volto de novo. A gente tá apertado, vocês estão aqui, os nossos horários. Então, amores da vida, tem umas 16 técnicas de couro, tá? Essa é uma delas, eu não vou ensinar a técnica do couro hoje, eu vou ensinar uma pátina com várias cores da cor fixe, e também com a cera branca que vai ficar um luxo. Tá? Vamos dar uma secada para o som, né? O som desse secador. Ou então ficar um mucano do outro lado secando para mim, só para a gente bater um papo. Ai, gente, artesã, sim, artesã que é mucano. Tadinho. Pelo menos os três ajudantes que eu não tenho. Bem, já fechei um pouquinho, vou dar uma parada para o meu café, porque é o tempo de secar. Quem foi a coleguinha linda que me deu aqui? Olha, cera em pasta branca, olha aqui que eu vou usar, a cera em pasta branca, pode ser iridiscente, porque iridiscente é um luxo, tá? Enquanto vai secando, eu vou mostrando o que eu vou usar, tá? Vou usar, vou usar, vou usar, vou usar o coral, olha que linda essa cor, olha, coral, tá? Essa aqui vou usar também, vou usar de um tudo hoje, hoje estou furduz total. Esse aqui não, que é o preto, esse aqui eu vou fazer as sombras depois, tá? Deixem o preto por aqui. vou usar essa cor que é um luxo, que é o azul turquesa, gente, olha isso, vou até abrir, vocês precisam ver isso, olha isso, olha essa cor, é um escândalo, eu sou apaixonada por essa cor, ó, vamos usar esses, vamos usar o azul Tiffany, e vou escolher entre essas três metálicas aqui, olha, eu vou parar e vou mostrar para vocês, essa aqui é a bronze, olha isso, aqui, olha isso, gente, isso como pátina é um escândalo só, vou, acho que vou usar as três, gente, hoje eu estou metida, tem dias que eu estou mais metida, olha, o dourado, gente, é meu ascendente em águas, aqui, amores, esse aqui é o cobre, sou canceriana, gente, vamos lá, deixa eu ver quem está aí, Janaína, está por aí, quem passar aqui tem que me dar beijo, senão eu fico triste, olha esse, olha esse, que coisa rica, gente, esse é bonito demais, nossa, e o poder de cobertura dessas metálicas, vocês têm noção? Já fizeram uma mescla com as três? É luxo, isso aqui é luxo, e estou pensando, mas não tenho certeza, se eu vou usar o púrpura, tá, esse está aqui, esse eu tenho certeza, já vocês sabem que lá no meio do caminho eu resolvo mudar tudo, então, isso já deu para secar mais ou menos, vou tomar um café, Igor, dá um café para mim, pelo amor de Deus, um café, deixa eu ver quem está por aqui, você queria um ajudante, ah, eu queria, Glória Maria, eu precisava de um ajudante para dar base de branco, um para lixar, e o outro para lavar os pincéis, estava bom, os três eu já ficava feliz, como sou eu para tudo, eu vou enlouquecer, eu adoro, vamos dizer assim, eu adoro lixar, e eu adoro dar base branca, a gente gosta de enfeitar, né, amores, a gente gosta já da coisa, né, já, meio que pronta, lixadinho, macio, mas essa técnica, que glória, é ótima, é você só colar, e não precisa lixar, você quer coisa melhor da sua vida, então vamos começar, vamos começar o furdunço, já me deu café, esqueceu de mim, esqueceu de mim, vamos pegar aqui, deixa eu ver um pratinho limpo, não bebia, é bom que já pega novinho, gente, eu não posso beber café gelado, ele estava assim, você não bebeu, estava gelado, gente, que eu esqueço, café no canto, quando eu vejo, bota doçante mais pouco, são cinco gotas, que ele quer adoçar a vida da mãe, aí dá nisso, gente, deixa eu colocar aqui, hoje eu estou atacada, me segura, pelo amor de Deus, eu vou começar do escuro, tá, para o mais claro, para o mais claro, tá bom? Ah, gente, é dia de live, aí eu fico toda feliz com vocês, fico mesmo, hum, está gostoso, não dá nem para dizer que não é meu, olha a marca de batom, não tem como dizer, não tem como confundir, gente, colei tudo, bonito, enquanto isso está secando, eu vou conversando, eu vou tomando café, e vou botando minha tinta, tá? com papel pardo, eu depois eu vou mostrar para vocês, uma lá no YouTube, que eu estou fazendo, que é um falso couro com papel pardo, só que ele corta em pedaços, é uma coisa diferente, vou mostrar para vocês depois, betuma, passa aquela cera em pasta, betume, em pasta, da cor fixa, depois eu mostro para vocês, acho que, não vou mostrar agora não, vou mostrar agora não, vocês ficam vendo antes, depois eu chego lá, vocês não entram, deixa eu pegar um, aqui olha, um bem, ó, pegar um bem assim, esse aqui olha, tem que ser pelo grosso, tá? de pátio, no cabo amarelo, ele é o número 24, tem que ser grande sim, para pegar uma área maior, vou começar a fazer a pátina, com pouca tinta, usando verniz vitral, é isso aí, esse é bem bacana, Glória, a Daís e Lira, a cor fixa tem, tem verniz também, vou também, ai, que bom, a Daís, senta todo mundo agora, peguem um café, vamos tomar um café, vamos sentar, gente, para tudo, vamos tomar um café, olha, um brinde, a todas vocês, que estão aqui comigo, vendo a aula, que compartilharam, mas estão aqui, tá bom? Um brinde ao sexta-feira, um brinde, a nossa saúde, um brinde, uma gratidão ao ar, que a gente respira, e a luz, que nos alumeia, tá bom, meus amores? Vamos parar, todo mundo, toma café, quem não toma café, toma água, tá bom? Esse tá quentinho, porque eu normalmente, eu deixo num canto, e aí esqueço, vou lá com o pincel, acho que aquilo ali é tinta, quem nunca, né? Aliás, não fica feio não, tá? É só colocar o papel, do guardanapo, como a gente fez aqui, e vem com uma camadinha, de um café forte, dá um envelhecido, meninas, pronto, tim-tim, vamos ao que interessa, vem aqui, ó, pegou o pincel seco, a parte, né? Seca, vem aqui, ó, puxa um pouquinho, vou fazer até pra vocês aqui, a tinta da Corfix, é tão boa, olha que ela nem cai, olha isso, gente, espia, que espetáculo, vem aqui, acho que eu botei demais, vou ter que voltar, pro frasquinho, vem aqui, ó, só na ponta, só na ponta, agora, dá aquela batidinha, pra retirar o excesso, desce, tururu, desceu, aqui, agora, eu venho, e começo com a escura, tá? começa com a escura, bate aqui, retira o excesso, e vamos fazendo com todas as cores, olha, olha, esse daqui, só assim já tá bonito, né, gente, mas eu, como quero várias cores, ó, olha aqui, já vai ficando um tom, né, eu vou misturar tudo, mas lá no meio do caminho, vai que eu troco, esse daqui tá um pouco mais seco, né, gente, mas, como o tempo urge, vamos fazendo assim, vou fazendo aqui, em tudo que eu colei, gente, se eu colei biscuit, se eu colei um brinquinho, se eu colei uma ancorazinha, um biscuit, um brinco, um recorte a laser, um botão, o que eu quiser, nessa hora, tem que tá bem colado, né, gente, eu gosto muito da cola pano, da cor fixa, e a cola de silicone, mas a cola pano é engraçada, ela tem um poder, de colagem, que eu amo, gente, ela é tudo, eu colo até bolinha com aquilo, pronto, vim aqui, aqui, vou dar aquela pátina, que vocês já conhecem, como é que é a pátina, daqui pra lá, um pouquinho, ó, aqui, um pouquinho, tá, o pincel, um pouco, um pé, só nos cantos, e o outro lado, a mesma coisa, eu não vou no meio, veja que eu estou aqui, ó, puxando, e batendo, retirando o meu excesso, vou fazer isso, com todas as outras cores, tá, faço o pincel, é em pé, aqui, nos cantos, eu coloco um pouquinho mais, tá, um excessinho aí, aproveito, aquele marrom que, não ficou bem pintado, pronto, tá, é isso aqui, por enquanto, eu estou na cor, no azul, tá, vou dar uma secada, em tudo, deixa eu virar de cabeça pra baixo, aqui, enquanto vocês ficam vendo, e vou fazer também, aqui, ó, nas divisórias, que são aqui em pé, eu vou fazer a mesma coisa, ó, um pouquinho, um pouquinho, colar, vou virar aqui, um pouquinho, um pouquinho, pincel tá em pé, tá, gente, ó, o pincel não tá assim, ele está em pé, acerta, sempre na mesma direção, deixar por aqui secando, o outro tá por aqui, vamos ver se tá na mesma medida, pra não deixar um deitado e o outro em pé, né, isso é importante, né, vocês não podem pegar e fazer um assado, outro assado, vira um xadrez, quem nunca, né, já fez isso a beça, por isso que eu sei, aqui, o outro lado a mesma coisa, gente, quem tem aula comigo, sabe que eu invento o nome, né, isso aqui seria uma pátina, mas eu já acho que é um chá moscado, que você dá chá moscado assim, bem, fui lá, dá uma secada, com aquele secador barulhento, cadê ele, só Deus, como é que ele vai parar, por isso que eu preciso de ajuda dos universitários, gente, que eu perco as coisas, tô na idade de perder, aproveitar e secar tudo, tá, vou entrar com as outras coisas, eu vou entrar com todas, eu já sei, botei tinta demais, tá bom, eu já sei que eu botei tinta demais, vamos colocar aqui também, um pouquinho, ele é lindo, ele é lindo, gente, olha que graça que fica, só assim já fica o encanto, vem aqui, deixa eu, cadê a tinta, deixa eu salvar minha tinta, gente, porque tinta é, hoje então, hoje em dia, tá preço de ouro, e é preço de ouro, né, gente, a dificuldade de achar, já que tá tudo fechado, perto, né, mas eu encontro tudo na Casa da Arte, no Palácio da Arte, gente, aqui no Rio, tem o Calunga, tá, também que tá entregando online, vou ali e retiro essa cor, tá, ai Ana, vai ficar molhado, vai ficar molhado, e você vai ter um pano na manga aqui, escondido debaixo da mesa, onde você vai retirar o excesso, Igor, você tá curtindo todo mundo, e quais são as perguntas que estão fazendo, é, é bom que ele preste atenção em tudo, né, amor, pega ele, Cláudia Gonçalves, oi, 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 comprar cola, essa cola, é ótima, Sil, ela cola renda, ela cola, é, aquelas bolinhas, ela cola esses, esses recortes alheios, eu sou fã, ela tá até aqui do meu lado, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês qual é, essa daqui, essa de silicone, que também é ótima, mas eu tô na fase da paixão, né gente, olha, cadê ela, eu escondo tanto das crianças, gente, que vocês não tem noção, opa, não deve tá por aqui, mas tem, olha, ela é desse tamanho assim, essa também cola muito, ela é cola pet, ela cola tecido, cola renda, tá, a cola de silicone, eu gosto pra colocar aquelas bolinhas, e as ferragens, é muito boa a cola de silicone, a cola pano, eu devo ter deixado lá na sala, né, isso aqui, todo mundo que me conhece, sabe que eu amo, né gente, tem que mostrar, eu sou apaixonada por cola relevo, cola relevo não, aquele relevo transparente, tudo que eu tenho, eu jogo um pouquinho, vocês viram que eu joguei um pouquinho na, na caixa das mães, nas letras, da semana passada, bem, sequei, já fiz o furo doce, já tomei meu café, metade tá frio, a gente joga o bota pra cá, agora, vamos pra outra cor, que é esse, coral, tá, vou deixar uma coisa, é pra menino já, gente, mas é um menino moderno, não é um menino qualquer, só assim já tava bacana, né gente, aqui, vocês podem colocar, coli, é, verniz spray, gosto muito do verniz spray, da cor fixa, tá amores, Ana, posso pintar de outra cor? Pode, quer ver uma coisa que fica ótima, é vocês pintarem de branco, de mineral, de ouro, e vir com a pátina, com o betume, com esses daqui ó, com o médium, com o médium envelhecedor, envelhecendo a peça, e limpando com paninho, experimenta pintar, com o tom de bege clarinho, o mineral, e vem, com os médiums envelhecedores, ébano, é, dark grape, tem vários, o betume, e vem com paninho limpando, experimenta pintar, com o ouro, e vem com o betume em pasta, nessa técnica, gente, fica muito bonito, olha, vou agora no coral, pouco, pouco, retiro o excesso, dou uma olhada, pra ver se tá seco esse meu azul, acho que tá, pra não misturar a cor, né gente, mesma coisa, vem aqui ó, algumas partes, aqui ó, eu vou colocar várias cores, hoje eu tô bem colorida, hoje é sexta-feira, eu tô mais colorida, impossível gente, tô com excesso de cor hoje, aqui ó, gente, um pouquinho, tá, posso voltar depois com azul? Posso, posso voltar com azul depois, eu normalmente começo com escuro, tá? Dá pra ver? Dá pra ver as cores aí? Tá dando pra vocês verem bem? Pode voltar com azul depois, eu aqui tô colocando coral, olha como é que ele é bonito, pode fazer uma mescla com eles, que fica bem, bem bacana, bem elegante. mesma coisa, deixa eu ver aqui, Marisete, Márcia, prof, Ah, tá, agora, tô centralizado, aqui, gente, eu não sei se eu olho, Igor, tão reclamando que você não tá vendo se tá centralizado, tá esquecendo, o meu assistente tá dormindo, gente, se meu assistente tá dormindo, gente, tá? Vou colocar todas as cores. Pode voltar, sim, o azul em outras partes, mesma coisa, vou aqui em pé, bem centralizadinho agora, Márcia, tá bom agora? Me manda coração, me manda beijinho se tiver no lugar certo, agora, tô certa? Tô certa, amores? Aqui, pronto, pezinho, deixa eu ver se eu coloquei em tudo, coloquei em tudo, vamos secar um pouco, vamos, secar pelo menos embaixo. E assim eu vou, eu vou, eu vou, agora eu vou. deixa eu centralizar agora aqui, bem bonitinho assim, deixa eu ver quem é que tá aqui, tadinho do Igor, ele tá deitado, Ana Rita, o meu ajudante tá deitado, aqui, deixa eu pegar aqui, é que tá frio, gente, tá friozinho, ele tá enroladinho na colcha, gente, depois, se ficar alguma coisa levantando, vocês tem que depois ir com a colinha branca lá, e amassar de novo, tá? Tá bom? Aqui, a mesma coisa, vamos fazer aqui em pé, sempre vai até o final, se borrocar o dedo, não tem problema, tá? Vamos fazer uma mescla, uma pátina aqui, com todas essas cores, tá bom? Tudo isso vai acontecer por aqui, tá? Sempre na mesma direção, não esqueçam disso, pouca tinta, e começa daqui, olha, vejam que eu tô começando da lateralidade pra dentro, então eu tô fazendo isso aqui, ó, tá? Não começa do meio, que fica feinho, aqui a mesma coisa, vocês podem colocar as cores que vocês quiserem, tá? Eu tô dando uma sugestão, que é uma sugestão assim, pra menino, com o fundo aí, do nosso marrom, tá? Vou dar uma secada, vou dar uma secada, todo mundo já compartilhou, chamar as coleguinhas, vou entrar com outra cor, já, já, já. Oi, já, já. Oi, Francisco Gaspar, hoje a gente vai ter pezinho, Francisco, olha aí o Francisco Gaspar, das ferragens Gaspar, vai Gaspar, vejam na página do Facebook, as ferragens mais bonitas, entrega rápida, não sei como é que tá essa entrega de, essa entrega ultimamente, mas pelo menos as coisas tem chegado aqui bem rapidinho, né Gaspar? Terezinha de Jesus, mais pra direita, aqui, aqui tá bom? Igor, tá todo mundo reclamando, meu amor, que você não tá vendo a centralização, aqui tá bom, gente? Tá bom? Me dá um, me dá um coraçãozinho. Melhorou, Terezinha? Tá bom aqui? Vou ficar, vou tentar ficar aqui, que eu sou, eu sou hiperativa, gente, daqui a pouco o negócio tá aqui do lado, tá? Pronto, vamos lá, vamos que vamos. Agora, eu acho que agora já tá seco, vamos para que cor que nós vamos, vamos ver pra que cor a gente vai aqui agora. Agora, eu vou, eu vou, eu vou, ah, eu vou pra esse, eu já quero ir pros bronzes, gente, a gente pode voltar com o azul, viu? Eu vou pro cobre, eu botei um monte, mas eu vou pra esse, gente, eu vou pro cobre, tá? E vou pra um pouco mais de azul, é isso, eu vou pro azul, com o azul, esse, deixa eu botar aqui, depois eu aproveito, como é que aproveita essa tinta, gente? Coloca no plástico, tá? Coloca um pratinho em cima, eu sei que ela é PVA, eu sei que é a base de água, vocês tampam bonitinho, colocam o elástico, e prendam num saco plástico, amanhã vocês ainda conseguem pintar, que sá, depois de amanhã, depois já não mais, tá bom? Vamos colocar um pouquinho desse azul claro, pra dar uma luz, colocar um pouquinho, né, Ana? Ana, é um pouquinho, vai ser, eu tenho que falar comigo mesmo, que é a mão pesada que eu tenho, gente, mão pesada, não tô dando a sério, então, vou deixar aqui, pra depois eu saber quais são as tintas que eu usei, deixa eu dar uma lavadinha, uma lavadinha rapidinho aqui, tá? Tirei a minha tinta, venho no pano, tô centralizada, eu tô aqui, eu tô aqui, gente, eu tô centralizada, amor, gente, olha, tô, tô centralizada, aí vem pra cá, deixa eu botar pra cá, pronto, gente, a tela tem que ser grande, tem que ser enorme, pronto, retira aqui o excesso de água, agora eu venho no azul claro, olha, ele não é azul claro, né, Ana? O nome dele, eu acho que é Tiffany, azul Tiffany, e tem o verde Tiffany, esse é o azul Tiffany, tá? Tem o verde Tiffany também, que é fofo, esse é o azul Tiffany, retirei o excesso, gente, volto a dizer, posso voltar com todas as cores depois, se eu quiser, meu fundo, minha base, é o marrom, tá? Vou jogar aqui um pouco mais, de cor, de brilho, quero jogar um pouco mais de luz, posso voltar depois com outra cor, pôr, Pouca tinta, pra quê? Pra parecer bem essas dobrinhas, porque é o jornal, então, com jornal, as dobras são mais proeminentes, do que com papel vegetal, ou com guardanapo, também fica lindo? Fica, só que dá uma outra leitura, da mesma técnica, vou depois colocar todas as sombras aqui, com pretinho, vou mostrar pra vocês depois, mesma cor, aí, se eu tô no meio, agora já tô piscica, se eu tô no meio, eu não tô no meio, vem aqui, tá? Vou colocar todas essas cores, que estão aqui, aproveita, olha, dou uma de quina aqui, ó, tá? Pra aparecer tudo, pronto, pronto nada, não dá falta, tá? Só pra mostrar que o pronto, tá quase pronto, né? Deixa eu colocar no meio aqui, pra ninguém brigar comigo, deixa eu vir, na Rita, pouquinho, pra sua direita, pra minha direita, agora, agora tá bom? Tá bom? O Igor tá vendo, né, Igor? O Igor tá acompanhando, ele tá acompanhando, na Rita, pra direita, tá bom aqui? Deixa eu ver, e olha, Brito, tá lindo? Então, vamos embora, se tá lindo, vambora, né? Aqui. Ó, a mesma coisa aqui. Então, o fundo é o marrom, tá? Tô com um pouquinho aqui do azul, daqui a pouco, vou ter que voltar esse azul depois de novo, né, gente? que eu sapequei no azul ali, né? Então, então, vejam isso, sempre a do meio, ó, tá? Nunca vai ficar igual, né, gente? Nunca vai ficar igual, vocês estão querendo muito que fique igual, não vai ficar igual, sempre vai ficar um lado diferente do outro. posso voltar com o coral? Posso, posso voltar com o azul, o azul Tiffany? Posso, posso usar o azul turquesa, voltar com ele? Posso. Isso vai do gosto da freguesa, quem tá fazendo é você. Mas, há um detalhe hiper, super importante, gente, tá? Se vocês forem colocar os metais velhos, primeiro é uma demão de primer, primer para metais, não esqueçam isso. A Corfix tem primer do mesmo tom, então, vocês vão dar uma primeira demão de primer em cima do jornal, junto com a pecinha colada, para depois vocês irem pintando. Metal, plástico, precisa. Já biscuit, biscuit, é, o que mais? Qualquer peça de plástico, ou o que seja, que vocês podem colar em cima, vocês podem colocar o primer. Metal, plástico, deixa eu ver mais, botão, corrente, tudo a gente coloca uma demãozinha aí de primer, não esqueçam isso, tá bom? Vamos embora, vamos secar, tá acabando, ainda falo. Então, eu tenho que natural. virar. Chico, minha linda, boa tarde. Mais um pouquinho para a direita, eu já não sei nem para onde é que eu vou, gente, aqui, aqui. Gente, tá bom aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de dadá, tá no lugar certo agora? Tá bom? massa de aqui. Eu tô rindo sozinha de mim, gente. Segundo de javan, rir demais, é desespero. Pronto, olha como tá ficando bonito, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o menorzinho, que eu esqueci de colocar aqui, vou retirar o excesso, vou pegar um pouquinho desse azul, vou tirar o excesso, e fazer um pouquinho aqui dele, né? Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar os metálicos. Posso voltar com os outros? Gente, vocês podem tudo, agora a peça é de vocês. O interessante é aparecer essas dobras aqui, ó, printa quem quer, printa, ó, e aparecer essas dobras aqui, tá bom? Não vou colocar pasta hoje, 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 eu não vou colocar pasta metálica, Gold Fix, que vocês sabem que eu amo. Vou usar só os metálicos. Depois, gente, é só encaixar, tá? Eu não vou encaixar agora não, mas depois é só encaixar isso aqui com a cera em pasta, que eu mostrei pra vocês, a cera em pasta em color, que eu gosto de passar em tudo. Vou lixar assim, ó, as laterais, vou lixar aqui com a lixa de unha, vou encaixar, vou dar acabamento aqui em cima, tá bom? Tá bom? Por enquanto, já secou, vamos pras metálicas, deixa eu pegar aqui, porque eu não vou pintar nada amanhã, né? Amanhã é de estudar, gente, que é a tal história, é a hora agora de a gente fazer um monte, um monte de estudos. Amanhã, sábado e domingo, eu dedico para os estudos. Gente, os pacotões online, das aulas online, lá no meu feed de notícias, tá em promoção, mais de um, tem um trecinho aí mais em conta, tá bom? Eu já baixei os preços, pra todo mundo estar fazendo, tá? Quero lotar as salas de aula online. Vamos nós? Já usei o coral, já usei o azul turquesa, vamos pra onde? Vamos pra esse e pra esse, tá? Essa técnica, gente, fica linda também se vocês pintarem ela todinha, sem mais nada, sem eira e nem beira, com esse daqui, tá? Que é o bronze. Pintem, experimentem pintar toda com esse aqui. Vou abrir pra vocês verem. Pinta tudo, tudo, todas essas dobrinhas com essa cor. Façam uma moldura de uma tela, sabe aquela tela que já tá desbotadinha, que vocês pintaram e tal? Ou fizeram uma decopagem na tela? Façam uma moldura só com esse amassadinho. Fica show de bola. Bem, show de bola não tem um bem carioquês, né, gente? É bem, isso é bem carioca, né, amor? Deixa eu usar esse ladinho aqui. Vou usar as duas, já vou botar logo as duas cores, gente. Olha essa cor. Colocar pouco, tá? É pouco, tá bom? Eu tô botando pouco. E vou botar um pouco do ouro, gente. Eu no pouco é ótimo, né? Pouco, pouco é pouco. Aqui o ouro. Ui, Jesus amado, agora foi. Vocês vão, viu? Vocês ficam agorando, aí, falando que eu vou botar muito, ó, fiz forro doce. Pronto, vamos tirar aqui essas duas cores. Tô no meio, eu tô no meio. Pronto, deixa eu tirar o excesso, vem pra cá. Gente, eu fiz um forro doce tão grande aqui, se vocês soubessem. O forro doce que eu fiz. Aqui. Deixa eu ver se tá tudo limpinho. Tô bagunçando tudo, mas eu tô limpinha. Pronto, tô aqui no meio. Tô no meio. Nazaré Costa. Ah, tá bom. Tá bom, Nazaré. Tá tarde aí, né, Nazaré? Mais quatro horas? São mais quatro horas, né? Se não for o horário de verão. Bem, vem aqui, ó. Olha, vou retirar, vou bater aqui, retira o excesso, tá? Nesse bronze. E agora eu vou pro brilho. Agora, eu vou para o brilho, amores. Agora, sim. Agora eu vou pra cara da riqueza. Gente, eu adoro um brilho. Eu tenho que me segurar. Até porque é pra menino, né? Mas tá bem cara de menino, gente. Pelo amor de Deus, olha. Não tá com cara de uma parte na mão. Olha, dá pra ver bem aqui, ó. Aqui. Deu pra ver? Dá pra aparecer todas as dobras? Dá. Ah, vou fazer agora, hein? tudo, Esse é o metálico. Eles têm vários metálicos, tá? Eu tô usando aqui, deixa eu mostrar de novo pra vocês. Já até perdi. Eu perdi. Peraí. O cobre. Eu tô usando o cobre e vou usar o ouro. O poder de cobertura desse cobre, gente, é tudo. Aqui. Cobre. Tô bem no meio? Agora cismei com isso, gente. Agora ferrou. Eu queria saber se eu tô no meio, se eu não tô no meio, se eu tô centralizada. Mas eu acho que eu tô. Maria Lea Couto tá ali me ouvindo. Todo mundo já compartilhou. Só quero ver. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou na página de todo mundo pra ver se compartilhou. Se não compartilhou, eu fico de mal. Gente, pronto. Olha isso, gente. Que brilho, olha. Que delícia. Adoro uma coisa brilhante, né? Vem aqui. Gente, o ouro a gente já vai botar menos, né? Vamos lá, né? Menos é mais. Quero menos nesse ouro aqui. O cobre tá bacana. Tá? Olha aqui. Daqui a pouco seca. Fica bonito. Vou colocar pouco ouro, gente. Pouco. Me segura que eu vou botar pouco. Secador. Secador. Vem pra mão de titia. Tá bom. Vamos secar. Vamos secar, vamos secar, vamos secar. Não é fácil, gente? Não é gostosa essa técnica? Gente, não é fácil essa técnica? Não é gostosa? Não dá pra fazer numa tarde? Dá, né? Ó. Tudo pátina. Tudo pátinazinho aqui, ó. Tudo brincando aqui. Tudo uma grande brincadeira. Ó. Esse aqui, por cima. Pincelzinho pé. Tô centralizada. Tô. Agora, tô na nóia da centralização. Oi, Mari. Mari, Mari. É isso? Mari, né? Maraneri? Desculpa o reboliço. Adoro. Marcia, você não pode faltar. A sua boca grande. Aliás, Marcia, sua filha e sua neta são uma graça. Eu vi as fotos. Os amores. Lindas como a avó. Meninas. O que, ó. O gostoso é esse reboliço, viu? Se não tiver reboliço, não tem live, gente. Não tem a menor graça aquela coisinha pintando. Não tem graça, gente. Tem que ser o reboliço. Tem que ser o furdão. A última. Eu ainda tô querendo colocar uma chuva americana, mas eu acho que não. Segura você, Ana. Te segura, Ana. Quando você dá uns cinco minutos aqui. Aí eu quero botar chuva americana. Eu quero botar não sei o quê. Cuidado. Tem que ter cuidado comigo, gente. Se não... Olha. Gente, isso tudo que tá aqui, deixa eu mostrar rápido. Senão vocês vão dizer assim. Ah, a professora botou a tinta daquela forma. Depois que eu coloco aqui, gente. Eu pego o meu lencinho umedecido ou um paninho úmido e venho aqui, tá? E limpo toda a borda das tintas que eu usei, tá? Tem que limpar pra vocês poderem rosquear. Senão fica aquele desespero. E às vezes, mesmo fazendo isso, fica aquele certo, aquele desespero, né? De na hora de abrir. Hoje eu tô com papel toalha, com o lencinho umedecido. Eu tô me achando, gente. Me segura. Normalmente eu faço um furdunço. Sujo a mesa toda. Mas hoje eu tô uma moça limpinha. Só que não, né? Bem, vamos secar. Vamos secar pra entrar com a última cor que vai ser o ouro. Olha o brilho, gente. Eu quero que vocês olhem. Já até secou. Poder de cobertura. Olha o brilho desse metal. Olha isso. Vocês podem colar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem aqui. Ainda vou colocar a pasta branca da minha coleguinha aí, que ela falou da pasta branca. Mas aí, já que eu tô com pincel de PVA, eu vou ter que usar a pasta branca com pincel seco, tá bom? Porque a pasta é a base de óleo, tá? Vamos lá pra última tinta. Vamos para a última tinta. Quero todo mundo fazendo e me marcando e me mostrando, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver esses comentários. Ah, mas tá linda aquela foto, gente. A gente tá isolado em casa por um motivo de saúde, mas a gente não tá isolado do mundo, dos amigos, né? Do que nos faz bem. A gente tem que dar, assim, ligar praquele amigo que a gente não fala há muito tempo, que às vezes a gente não tinha tempo, né? Fazer aquela técnica de pintura que a gente também não tinha tempo, mas a gente queria testar. É aquele isolamento, isolamento que eu chamo de isolamento lúcido. É um isolamento de amor, né? A gente tá em casa, a gente tá orando, a gente tem comida na geladeira, a gente tem uma cama pra dormir, a gente acorda e respira, a gente tem roupinha de cama, a gente tem chuveiro, tem sabonete, tem idioma todo. Então, todo dia, a gente, vamos combinar? A gente acorda. A primeira coisa que a gente vai falar é gratidão. Depois vamos orar um padre nosso e agradecer a Deus que a gente dormiu gostoso, não é? Pronto. Retiro o excesso aqui. Márcia, então, posta cada trecho da Bíblia. Tão lindo, Márcia, que eu amo. Amo ler os seus trechos da Bíblia. Muito obrigada por estar postando trechos tão lindos, tão lindos, orações tão lindas. Peguei o ouro, agora, gente, menos é mais. Taquei o cobre, vou com pouquinho, ó. Pouquinho, tá? Pouquinho. Tá? Vou com menos, já que eu joguei o cobre. Tá? Pouquinho. Porque senão, quase não aparece as outras cores que estão aqui, tá? Eu vou botar até a pasta branca só porque a coleguinha falou. Mas já nem precisaria, tá? Só isso já tava bom. Mas eu quero que vocês vejam a pasta branca, o efeito. Ela dá um pouquinho mais de luz. Tá? A branquere de sente, então, é minha paixão. Olha aqui isso, gente. Olha que bonito. Olha que bonito. Isso só acontece com o jornal. Essas dobras um pouquinho mais proeminentes, tá? Com papel de seda, ele aparece menos. Também é bonito? Também é bonito. Façam todas essas que vocês vão ver as diferenças, tá? Cada uma, cada técnica vai te dar uma diferença. Posso voltar com marrom, Ana? Se eu errei? Pode. Ah, eu gostei mais do azul. Volta com o azul. Não tem problema nenhum. Já vi que vai ter gente catando brinco velho, vai catar botão de roupa velho, corrente que quebrou. Que a gente é dessas, né? A gente guarda tudo quanto é quengalha. Porque pensa assim, um dia eu vou usar. Tá na hora de usar. É hoje. Vai lá, pega aquela caixa redonda, aquela caixa bonita, aquele porta-retrato, aquele porta-cartas. Coloca tudo que vocês têm de bonito e colem. Passem lindo de um primer, porque já estou vendo que vocês estão com corrente e com metal. e depois vão colocar o nosso marrom, o nosso mineral, se for uma técnica mais clara. Aí vocês vão lá e vão testar, tá bom? Pronto. Acho que já está bom, já está bom, já está bom, já está bom. Vamos olhar. Eu só vou usar um pouquinho da branca que a coleguinha falou, mas eu vou usar. Só para dar um furdunço. Para dar um furdunço. Vamos secar? Gente, olha. Olha que bonito, olha. Isso. Ah, massa, vai ficar indo. Faz e depois me mostra. Colem preguinho, colem um alicate velho, uma ferramentazinha pequena, tudo na tampa. Vai ficar uma graça. Não esqueçam do primer, tá? Não esqueçam. O primer da Corfix é um primer colorido. Ele é diferente, tá? Márcia Jaqueline, Márcia Jaqueline. Isso, meu irmão. Depois do seu bebê, fica no fim. Márcia Jaqueline, se você não tem as metálicas, você vai pegar as empastas mesmo. Vou pegar a empasta. Vou colocar a branca, que alguém me pediu a branca aí, tá? Vou colocar um pouquinho da branca só para mostrar para vocês. Espera aí. Estou cheia de prato aqui. Estou num furdunço de prato, gente. Dá uma coça. Uma coça. Vou colocar o fundo desse. Tá? Olha. Ser empasta, tá? A branca. Quem me perguntou aí da branca, tá? pincel seco. Seco, porque é a base de óleo, tá bom? Então, a base de óleo, eu preciso de um pincel seco. Ele não pode estar umedecido. Senão, vão brigar aqui e não vai deslizar, tá? Ana Nunes? Ah, que bom, Ana. Que bom, que bom. Vê, gente. Compartilha para ver depois. Perdeu o início? Compartilha para ver depois ou vai estar no canal do YouTube? Igor, você colocou o canal do YouTube aí? Tá? Então, tá por aí, gente. Os parceiros estão aí, o canal do YouTube tá aí. Todo mundo se inscrevendo. Olha, pincel seco, não tá com água. É assim, faz que nem aquelas máscaras. Nada nessa mão, tinta nessa daqui. Agora eu vou fazer, ó, a pátina, ó. Venho aqui, retiro o excesso e vou dar brilho, ó, em alguns cantos a mais, tá? Tá? Ela vai fazer isso aqui, tá bom? Ela vai te dar luz. A branca. Então, bem pouquinho aqui já me dá uma luz. Ah, vou usar o preto? Vou ainda usar o preto como sombra nos cantos. Isso aqui, olha, uma, uma só de mão com um pouquinho já me dá isso tudo aqui de brilho, tá? Eu vou usar o verniz spray depois. Porque, ah, eu não tenho verniz spray. O que que eu faço? Vem com o rolinho, nesse caso, com o rolinho, passem aqui nessas dobras, tá? Vão passar nas dobras com o rolinho, o verniz. E depois, vocês vêm com o pincel fazendo movimentos rotatórios pra o verniz entrar nas dobras, tá bom? tudo tem remédio, tudo, 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 tudo tem remédio. Vou jogar aqui uma luz, tô aqui com o branco, com a pátina branca, tá? Um pouquinho, olha como é que já deu uma luz. Gente, façam com preto, façam com fundo, púrpura. Fica muito bonito. depois a gente vai colocar lá dentro, tá? Olha aqui. Olha isso aqui. Vamos ver isso, como é que tá? Olha isso. Olha o brilho. Olha o brilho metáforo. Vocês gostaram dessa peça? Ninguém tá falando nada porque não gostaram. Eu vou jogar pela janela. Gente, eu já tô com a corda toda. Me segura. Vou pegar o preto. Agora eu vou pegar o preto, tá, gente? Eu vou pegar o preto. Vou fazer uma sombrinha, né? Porque eu gosto de uma sombrinha. Vocês sabem disso. Adoro uma sombrinha. Dá pra fazer sombrinha? Dá pra fazer sombrinha sim. Nesse aqui. Só que a gente vai fazer com pituar. Vou ter que levantar porque tá lá e... Tá longe, tá lá. Tá lá e tá aí, gente. O negócio... Tá longe, aberto. Aqui, ó. Pincel pituar pra fazer sombra quando tem muito, muito, muito detalhe, tá? Olivia Gasparin, gostou? Rosemary. Rosemary? Rosemary linda. Com o tempo que a gente... Você não tá por aqui na live? Ah, eu gosto de coisa diferente, gente. Já basta gente ir de igualzinho, né? Venho aqui. Eu vou colocar o preto. Agora eu vou fazer uma sombra. Sombra também é seca. Não está, ó. Não está nada molhado. Nem o pincel pituar, tá? Já fiz um furdunço aqui. Nada. Ó. Sombrinha aqui, tá? Sombrinha. Vamos escurecer um pouco, tá? Com o pituar. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Que vai que vocês não estão vendo? Com o pituar. Fica mais fácil de fazer a sombra. Mesma coisa. Vou pegar um pouquinho mais aqui. Tá? Vou causar um pouquinho aqui de sombra aqui em volta. Tá? Misturar um pouco aqui também nesse brilho. Eu adoro, gente, uma sombra. Eu gosto de pincel chanfrado. Mas como eu acho que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade com essa técnica com pincel chanfrado. Estou no meio? Estou no meio. Agora se esmei com isso, gente. Agora se esmei com o meio. Ferrou comigo agora. Vou ficar a ver toda hora se eu estou centralizada. Agora toda aula vocês vão dizer Ana, está centralizada? Aí vocês vão dizer. Pode até chegar na... Ó. Pode chegar aqui na pontinha, ó. Jogar um pouquinho aqui de preto. Deixa eu virar pra cá, ó. Aqui na pontinha. Na pontinha da minha cerquinha, ó. Na bicicletinha também pode ter uma sombra. Aqui também em volta. Sou agarrada numa sombra. Tá caindo aqui, ó. Gente, a gente finalizou essa peça numa o quê? Em quanto tempo? Tudo bem que eu colei ontem, né? Então, vocês já podem preparar hoje. Já peguem aquele jornal que tem aquelas notícias ruins que a gente não quer ver, tá? Vamos lá. Amassa tudo. Amassa tudo. E cola. Vou fazer, ó. Vou fazer, ó. Sombrinha, sombrinha, sombrinha. Tá? Em toda a voltinha. Tá? Daquela chamuscada. Olha aqui, ó. Em toda a volta. Depois, vamos envernizar. Dá? Olha. Faz tipo um C. Olha aqui, ó. Tipo um C. Aqui a mesma coisa. Tipo um C. Né? E aí, daquela envelhecida. Depois que eu encaixar, eu vou pintar aqui em cima, tá bom? Com a cor que eu vou escolher. Que é o marrom. Tá? A mesma coisa aqui com o nosso pretinho. Quanto é que a gente gastou aqui? Nada, né, gente? Presta atenção. Toda artesã tem um porta-retrato lá. Um porta-copo que pode fazer na parte em volta do porta-copo. Não precisa ser no porta-copo, mas aqui em volta pode fazer. Fica lindo, gente. Caixa de ferramenta vai ficar bacana, hein, Marcia Jaqueline? Compartilhem para levar um pouco de técnica a cada pessoa que vocês conhecem. Postem, compartilhem nos grupos. Não é só para divulgar o trabalho da artesã, não. É para levar um pouco de técnica, amor, carinho. Que o nosso objetivo, aliás, de todas as pessoas que fazem lives, gente. O nosso único objetivo não é só de divulgar os produtos, não, gente. É para levar um pouco de amor e carinho para todas as pessoas que estão em casa, que não têm acesso. Deixa eu colocar para cá, que depois vai secar. Deixa eu colocar aqui bem bonitinho para a gente começar a nossa conversa. Ou acabar a nossa conversa. Tem muitas pessoas que não têm acesso a uma aula, né? Que estão dentro de casa, com um pouquinho de tristeza, com um pouquinho de falta de carinho. Então, gente, não custa nada a gente divulgar. Deixa eu pegar todos esses que eu usei. Divulgar um pouco da nossa aula para todo mundo poder fazer coisas bonitas, né, gente? Vou botar por aqui. Vou botar aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Eu usei esse, não usei. Eu falei um monte e acabei usando outras coisas. Aqui é a nossa cola. Então, gente, a gente tem que chamar todo mundo que a gente conhece, tá? Deixa eu colocar. Para ver a nossa aula, tá? Com essas briceiras. Para a gente ver a nossa aula, não só me ver, não só me conhecer, entendeu? Saber um pouco do meu trabalho, mas para levar um pouco de amor e carinho para quem está precisando. E o que a gente pode dar é isso. É uma aula gostosa, é uma técnica facilzinha que dá para fazer numa tarde. Vocês viram que a gente começou três e meia, rapidinho, já acabou. Já aprendeu alguma coisa, passou uma tarde gostosa. E vão parar um pouquinho, um pouquinho de ver noticiário ruim? Vambora! Desfoca isso, tá? Na hora que começar a mostrar alguma coisa que nos incomoda, vai lá no canal CrisArts, vai lá no canal de outra amiguinha, de outra coleguinha. Vamos pintar, vamos fazer um crochê, vamos formar a nossa volta, uma egrégora de luz. Vambora! Gente, um beijo no coração de cada uma de vocês. Espero que passem uma semana maravilhosa, como a gente tem passado, com muita saúde e muita paz. E vamos orar por todos os médicos, por todo o corpo de bombeiros, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que estão com Covid e várias já conseguiram ser curadas, já estão bem em casa. Então vamos fazer uma oração junto, qual é a melhor oração que a gente pode fazer? É só rezar? Não, é espalhar a luz, espalhar a alegria. Vamos espalhar agora, nesse momento, um abraço e um coração para todas as pessoas que estão precisando. Vamos compartilhar não só a minha aula, como a aula de diversos artesãos que tem por aí, maravilhosos, que estão disponibilizando o seu tempo, seu amor pela arte, para a gente estar aqui juntos. Tá bom? Amo vocês, adoro passar a sexta-feira com vocês. É o dia que eu passo a semana inteira esperando por esse momento. Eu não vou falar muito, porque se não me dá emoção, eu começo a dar vontade de chorar. Então, gente... Porque eu sou canceriana e canceriano chora. Um beijo no coração de vocês, até sexta-feira que vem, que sexta-feira que vem eu vou ver com uma caixa bombástica. Me aguardem. Beijinhos no coração.